Hoje em dia o mundo inteiro sabe que com segurança não dá pra brincar não. Por isso que eu tô te trazendo a Líder Segurança, que é uma empresa que já está há muitos anos no mercado, Carlos. Quase 10 anos no mercado de segurança, dando total comodidade e conforto. Na verdade é o primeiro shopping temático do Brasil, é? Primeiro shopping temático de segurança do país. E atende assim com muitos homens, quantos homens mais ou menos? 1.200 homens, 56 viaturas de apoio, 3 filiais, São Paulo, ABC, Campinas, é fantástico. E você pode ter um monitoramento eletrônico na sua casa, no seu consultório, no seu escritório. Hoje em dia eu digo, não dá pra abrir mão mesmo e nós vamos dar uma demonstração aí pra vocês, só tem uma ideia de preço. Por exemplo, acompanha esse kit todo, que é a central. Uma central, sirene, infravermelho e teclado. Tudo já instalado custa quanto? 4 parcelas e 161,63. É fantástico, gente, é muito barato. E se você quiser um monitoramento a partir de R$48,00, esse monitoramento mensal, que o pessoal vai avisar, enfim. Tem vários tipos de monitoramento. Aqui você tem dupla garantia no monitoramento. Monitoramento mais o seguro embutido. Que beleza, né? Você vê um monitoramento R$48,00 por mês a partir disso. Dá R$1,60 por dia, é muito pouco pra sua segurança. Viu, Jânia? Aquelas que produz qualquer oferta na área de segurança. Isso é muito bom. Agora, automatização de portão. Atenção, pra você que já tem um portão, aqui fazem automatização PPA. Pra portão basculante, como você está vendo, 4 parcelas de quanto? Ofertão, 4 parcelas de 129,62. E já acompanha 3 controles remotos. Tem outros também, o deslizante, o pivotante. É só dar uma ligadinha. Automatização de portão, segurança com monitoramento eletrônico pra você. Líder Segurança, de domingo a domingo, na Avenida Paz de Bacos, 3798, na Loca. Qual o telefone? 6168-1010. Segurança, todo mundo precisa. Líder Segurança, vem.